Pessoal, vamos falar sobre algumas pesquisas que saíram aí que dizem que a população agora não quer mais Bolsonaro. Já decidiu que pode fazer impeachment, que ele vai perder para Lula no primeiro turno. Realmente, cara, se depender desses institutos de pesquisa, Bolsonaro já era. Vamos entender essa história aqui. Vou falar de várias notícias aqui, elas foram sugeridas por Xi Jinping, meu financiado, professor de matemática, servidor público do Ancapistão, Maria Gomes e Stanley Calderelli. Obrigado ao pessoal que sugeriu aí as notícias, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like aí e se inscreva no canal. Pois bem, a primeira pesquisa foi sobre impeachment de Bolsonaro. Data Voice fez uma pesquisa e mostrou que pela primeira vez aqui, agora mais da metade dos brasileiros apoiam o impeachment do Bolsonaro. É lógico, isso não chega nem perto do que a Dilma tinha de apoio contrário, né? De pessoas que apoiavam o impeachment da Dilma. Chegou a 75%, pra quem não lembra. A popularidade da Dilma chegou a 9%, ou seja, muito abaixo do que está Bolsonaro hoje. Mas, sem dúvida alguma, isso aqui seria uma má notícia, né? Se não fosse da Data Folha. Porque a gente sabe que Data Folha teve até delação lá no Mensalão dizendo que era comprada essas pesquisas. Veja, deixa eu deixar bem claro pra vocês aqui uma coisa. Eu acho que sim, Bolsonaro está numa baixa de popularidade neste momento. Essas acusações de corrupção certamente impactaram na popularidade dele. O problema todo é que isso, pra ter impacto na eleição ano que vem, é muito pouco provável. O que vai determinar a eleição ano que vem é economia. Então, aqui não vejo grandes mudanças. Está muito longe de alguma coisa que pudesse realmente impactar no governo dele. O presidente da Câmara já falou que não vai ter grandes mudanças, não vai botar impeachment, porque não viu nada novo. É lógico, a gente sabe, processo de impeachment, ele é um processo político, no final das contas. Questão de ter crime de responsabilidade ou não ter. É um mero detalhe, porque, na verdade... Por que é um mero detalhe? Porque, na verdade, se você rabiscar, se você puxar, qualquer um cometeu qualquer coisa. Mas, na prática, não tenho o que dizer disso daí. Tem muito pouca coisa em cima do Bolsonaro. As acusações que pesam contra ele, sinceramente, não tem nada grave. Mas isso não quer dizer que o presidente da Câmara não poderia abrir um processo de impeachment. Se fosse o Rodrigo Maia, certamente estaria fazendo alguma coisa. Felizmente, o Rodrigo Maia está fora da jogada. Foi a grande derrota da oposição nesse ano. Então, está realmente complicado de ter alguma coisa. Eu acho que, a essa altura do campeonato, mesmo o pessoal que gostaria muito do impeachment do Bolsonaro já se convenceu de que não vai sair. O que vai acontecer? Ele vai chegar até o final. A questão toda é a eleição ano que vem. Que, lógico, eles vão tentar fazer de tudo de novo para ele não se eleger. Seja por tornar ele inelegível, que eu falei para vocês que não é um risco isso. Seja pela questão de realmente fazer campanha contra. E aí tem até uma outra pesquisa que saiu aí, que agora a vantagem de Lula para Bolsonaro subiu, estourou. Lula agora é o cara mais popular do mundo. É impressionante. Dá faixa para ele de uma vez, porque ele já está eleito. Realmente impressionante. Chegou a ser tão alta, cresceu tanto a popularidade do Lula, que até em grupos de apoiadores do Lula, o pessoal está desconfiando. Caramba, ele subiu 50% das aprovações de voto em três meses. Porque, se você lembrar, no início do ano ele estava com um pouco mais de 9% das intenções de voto. Depois isso cresceu, mas também cresceu. Isso tem um motivo para ter crescido. Porque, lembra, no início do ano o Lula ainda estava inelegível. Ele ainda estava condenado, não estava mais preso, mas ainda estava condenado pela Lava Jato, o que mudou de janeiro para cá. Foi aquela questão toda do STF, de ter falado e coisa e tal, que Lula tirado, desmontado todos os processos contra Lula. A gente falou que o grande culpado dessa história toda foi o Sérgio Moro. A forma como ele saiu do governo. Ele jogou na terra a credibilidade dele. Não tinha ninguém para proteger ele na esfera federal. Enquanto ele estava associado a Bolsonaro, seria difícil o STF tomar uma decisão desse tipo. Uma vez que ele estava no varejo, não tinha mais ninguém para proteger ele politicamente, ele simplesmente jogou fora toda a Lava Jato com essa ação dele. Infelizmente foi isso daí. A gente já falou sobre isso lá em janeiro, quando aconteceu esse negócio. Eu falei, olha, vai dar isso. Aliás, eu falei disso quando o Moro saiu. E eu ainda previ que ainda vão dar um jeito de prender o Moro para dar um bust eleitoral no Lula. Pode esperar que ainda venha essa. Bom, então é esperado que depois que Lula foi liberado pelo STF, o pessoal da oposição está usando a ideia de que não está vendo? A gente falou, Lula é inocente, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, é esperado que ele aumentasse um pouco nas pesquisas, mas se você olhar, realmente é impressionante. Ele subiu, está com mais de 50% agora de preferência na última pesquisa. Sendo que em junho teve uma pesquisa, recentemente, junho é mês passado, tinha uma pesquisa que ainda dava Bolsonaro na frente com 34 contra 32 de Lula. Lula deu um salto astronômico aí nas preferências. O que é isso daí? A gente já sabe, institutos de pesquisa, esse último aqui foi da Datafolha. Preciso dizer mais alguma coisa sobre a credibilidade desse estudo? De novo, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Não tenham ilusões. A popularidade de Bolsonaro caiu nos últimos meses, sim. Ele teve uma queda em função dessa questão da CPI, quando a CPI entrou na parte de corrupção. Veja, é o que eu falei pra vocês. Eu não tinha medo nenhum da CPI quando ela estava tratando de ah, não, o cara é genocida, matou. Não tinha argumento nenhum ali, não tinha nada ali. Agora que entrou na parte de corrupção, continua não tendo nada. As acusações que estão fazendo contra Bolsonaro só tem disse-me-disse, não tem prova de nada, não tem contrato fechado, não tem dinheiro de nada, não tem nada de nada. Mas, ainda assim, é uma coisa que machuca a popularidade dele. Vocês podem ter certeza disso. É uma coisa que o povo brasileiro sente isso com muita vontade, com muita força. Isso daí. E o que acontece? É por isso que eu falo que, inclusive, que isso é um problema pro Lula. Porque, nesse momento, ninguém tá atacando o Lula. Pra que atacar o Lula? Todo mundo sabe que o Lula tem um telhado de vidro enorme. Deixa pra atacar ele na eleição. Por isso que o Lula tá ganhando alguma popularidade. Eu, sinceramente, acho que essas pesquisas estão exagerando. Certamente estão. Mesmo que tivessem certas, tá muito longe da eleição pra fazer algum sentido. E, principalmente, por conta disso. Lula tem telhado de vidro. O pessoal sabe que corrupção é alguma coisa que o brasileiro não gosta. Quando chegar perto da eleição, meu amigo, pode ter certeza, Lula, se for candidato, cabeça de chapa, não ganha. O risco que a gente corre é Lula ir como vice-presidente de alguém mais de centro e coisa e tal. E isso aí eu não descarto. Eu acho que o próprio Lula vai fazer essa conta, vai chegar lá mais na frente, vai fazer isso. Mas, de qualquer forma, o ponto aqui é Bolsonaro perdeu um pouco de popularidade? Perdeu. Não tenha dúvida, perdeu. Não é à toa essa ação dele de cavar a briga com o STF, de fazer essas declarações de que não vai ter eleição, não sei o que lá, chamar o Barroso de não sei o que, de idiota, não sei o que lá. Ele tá fazendo isso pra quê? Eu já falei pra vocês, pra desviar a atenção. A mídia já tá criticando ele, já tem gente falando que não, que ele vai dar um golpe, que não sei o que lá, Bolsonaro, ditador, é exatamente isso que ele quer que a mídia fale. Ótimo, excelente. Jogada de mestre. Porque ele sabe que isso não machuca ele. Ninguém se preocupa com isso, porque sabe que ele não vai fazer nada mesmo. A questão toda é parar de falar da corrupção, é desacreditar a CPI. E isso ele tá também agindo lá no Senado, a gente fez um vídeo explicando essa estratégia dele ontem. É uma estratégia vencedora, muito boa mesmo. Então, essas pesquisas aqui, se você acreditar nessas pesquisas aqui, eu fico pensando assim, imagina o cara da oposição vendo isso aqui. Acabou pra Bolsonaro. Por que ele vai ficar preocupado com isso? Bolsonaro já tá fora, vai chegar ano que vem e vai sair, não tem por que se preocupar com isso. E, no entanto, o que você vê ainda é o pessoal da oposição bastante preocupado com a coisa. Por exemplo, aqui o Noblar, lógico, o Noblar falando aqui, tá dizendo que o cozinheiro foi preso por reclamar de ter de cozinhar para Bolsonaro. Mas, na verdade, se você ver a história, não é bem isso. Na verdade, ele foi preso por conspirar para matar Bolsonaro. Eu vou ser sincero com vocês, eu achei que foi exagero a prisão desse cara aqui. Olha só o que ele falou. o Eduardo Lazari, ele botou aqui, vou ter que cozinhar para esse diabo ainda, que raiva, não sei o que lá. E aí, o pessoal, outras pessoas falaram, não, pensei num negócio aqui, não, podia botar veneno de rato, não sei o que lá. Olha só, eu acho que essas outras pessoas aqui que falaram coisas indevidas, provavelmente tem realmente alguma coisa aqui em termos de ameaça. Lembra? Ameaça, mesmo na ética libertária, é crime. Ameaça é crime. Agora, provavelmente tudo isso daqui está no campo da chacota, da brincadeira, não sei o que lá. E prenderam o cara, o cara já saiu, já foi liberado, assinou o termo circunstanciado, isso não é coisa grave, coisa e tal. Ele foi suspenso lá no trabalho dele por três meses e coisa e tal, certamente vai ficar com uma mancha isso daí. Aí você pergunta isso, já que as pesquisas são tão boas para a oposição, já que o Lula já ganhou, está com 200% de apoio popular, vai ganhar a eleição antes do prazo, pelo visto. Por que o pessoal está preocupado com isso? Então, de novo, minha posição. Essa prisão aqui é uma besteira, não tem porquê, coisa e tal. Mas isso mostra o desespero da esquerda. Como é que eles estão querendo, pensando em matar Bolsonaro? Para quê, gente? Se o Lula já ganhou, por que eles vão querer matar um homem? É que eles sabem que essas pesquisas realmente não estão com essa coisa toda. Essas pesquisas, eles sabem que isso não quer dizer muita coisa. Mesmo o caso lá da mulher que foi presa lá na motocicleta lá de Porto Alegre, o pessoal da oposição levantou hashtag no Twitter ontem, não, que a mulher foi presa só por protestar contra Bolsonaro, não sei o que lá. Bom, para quem não viu as motocicletas do Bolsonaro, aqui no Rio também, eu mostrei para vocês, é lógico que tinha gente contra, protestando lá. Tinha uma medúzia de gente protestando contra e aquela multidão de gente a favor do Bolsonaro. E o que a polícia está alegando é que a mulher, na verdade, ela não estava protestando, ela estava invadindo a faixa e tentando chutar as motocicletas. Você sabe, se você chutar uma motocicleta, primeiro, você tem uma chance muito grande de machucar o seu pé, e segundo, se a motocicleta perdeu o equilíbrio numa motocicleta que tem um monte de motocicleta uma perto da outra, isso pode causar um acidente com pessoas se ferindo de verdade. Então, essa mulher, uma das manifestantes de 47 anos, ameaçou os motociclistas e tentou chutar motocicletas, é o que eles estão falando aqui em algum lugar. Então, a PM pediu para ela se afastar, ela não aceitou, ela foi presa por desobediência, também assinou o termo circunstanciado e foi liberada. Então, ou seja, se essas pesquisas são realmente verdadeiras, por que esses petistas estão tão desesperados querendo matar o cara, derrubar a motocicleta? Que coisa, né? Realmente não deviam ter essa preocupação toda, né? A preocupação deles, é lógico, é porque eles sabem que tem alguma coisa estranha com essas pesquisas. Porque você fala de que não, não sei o que lá, que Bolsonaro está mal, que Lula está bem, e no entanto, você não vê Lula saindo por aí. Cadê Lula na rua? Lula não pode ir na rua, ele sabe que se ele for na rua ele é xingado, ele tentou, quando ele saiu da cadeia, fazer um monte de manifestação no Brasil, era xingado onde quer que fosse. Ele sabe que ele não pode sair. E no entanto, Bolsonaro sai, faz manifestações enormes com um monte de gente, vai em aeroporto, ah, tem um ou outro que xinga ele, sempre tem um ou outro que xinga o cara, não tem jeito, isso aí a gente sabe que tem lá os 10% de petista aí que já perdeu, cérebro já derreteu mesmo, não tem salvação. O fato é isso, o que o pessoal percebe é que na prática a população está do lado do Bolsonaro, o fato é esse. Ainda está muito longe desse quadro pintado pela datafolha aqui nas pesquisas dela, e sinceramente, do jeito que as coisas estão caminhando, está arriscado esse pessoal realmente precisar de se desesperar mesmo. Eu vou te falar um negócio, aquilo que eu falei pra vocês, mas acabando a pandemia, sumindo esse medo que ainda tem muita gente com medo desse vírus por aí, economia retomando, meu amigo, isso é o que vai ditar o que vai acontecer na eleição do ano que vem, esquece CPI, esquece essas pesquisas, esquece isso tudo. Importante é a economia. Então, se a economia estiver bem ano que vem, ninguém segura Bolsonaro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.